Bem-vindo de volta ao nosso roteiro pelo Reino Unido A gente saiu de Bristol com destino a Cardiff, que é a capital do país de Gales Oi, oi! Chegamos aqui em Cardiff Estamos fazendo essa viagem, que é uma espécie de Eurotrip aqui pelo Reino Unido A gente tá aqui em frente ao hotel agora, no país de Gales, na capital, né, que se chama Cardiff E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês então do hotel E depois a gente vai seguir na rua, caminhando, andando por aí Vamos explorar um pouquinho dos parques, das ruas principais, do centrinho Vamos até o Pier, que fica mais pra baixo aqui da capital E é isso, vambora, que hoje o dia vai ser longo São 3 horas da tarde, mais ou menos E a gente quer ficar na rua até de noite, então, aproveitando Porque é verão aqui, então a gente tem um dia muito longo, né Tá escurecendo só por volta das 8h30 da noite, mais ou menos Então vai dar pra ver bastante coisa E amanhã a gente já tá indo embora, a gente vai pra Dublin Então é só esse diazinho aqui mesmo Mas vai ser um dia super proveitoso E esse aqui é o nosso quarto aqui no hotel em Cardiff Tem ali uma mesinha também, espelho, cafezinho Todos os hotéis aqui tem esse mesmo padrão De ter lugar pra colocar casaco, né Um ventilador Ele é bem bonitinho Eles usam muito esse azul aqui E aqui, então, é o banheiro Com toalhas aquecidas Tem aqui uns shampoos Sabonete, tudo direitinho E desse lado aqui, ponto forte, eu acho Que é o box com esse chuveirão Deve ser muito bom esse banho aqui Tô doida pra tomar um banho E esse aqui é o hotelzinho que a gente está hospedado Ele chama The Beverly Innkeeper's Collection É uma graça, uma casinha bem tradicional aqui Do país de Galhos, né Dessa região do Reino Unido Tem umas florzinhas ali E ele servem tanto café da manhã, quanto jantar Quanto... O bar, né O bar fica até meia-noite Então de noite provavelmente vamos passar aqui Pra dar uma olhadinha Esse hotel tem uma localização ótima É bem perto do centrinho Basta andar alguns minutinhos Vamos andar aqui pela Sofia Walk Vamos ver onde vamos dar, né Era um bequinho sem saída Vamos pegar a próxima Que vai direto pro parque O nome do parque aqui é... Peraí, deixa eu olhar Não, é Sofia Gardens Mas depois ele vira But... B-U-T-E Butepark Então agora estamos passando pelo Sofia Park Depois a gente vai atravessar a ponte E vai chegar no Parque Booth Que é o parque principal Onde fica o castelo de Cardiff Agora a gente está atravessando a ponte principal E olha, dá pra ver o rio aqui E a ponte ali, uma outra ponte E aqui é o parque que eu falei Que a gente está se dirigindo Onde tem o castelo E essa é uma caminhada muito bonita Eu acho que vale muito a pena fazer Então essa aqui é a ponte principal, olha Ela é bem movimentada Tem essa vista linda pro lado de cá E pro lado de lá também Tá um ventinho super agradável Mas tá sol A gente deu super sorte com o tempo E agora a gente está indo então Em direção ao centrinho mesmo De Cardiff Então a gente vai entrar aqui agora Nesse parque Pra quem ainda não viu os outros vídeos Olha, eu estou viajando aqui com a minha mãe Ela está olhando o mapa Pra gente se encontrar aqui em Cardiff Aqui logo na entrada tem um lugar muito bonitinho Pra tomar chá da tarde Olha que graça E desse parque aqui você consegue pegar um barco Que vai até o pier Do outro lado da cidade Custa em torno de 6 libras E leva 5 minutos pra você chegar até o outro lado A gente está preferindo ir andando Porque a gente gosta de explorar a pé Mas se você estiver com pouco tempo Ou quiser fazer esse passeio de barco Que deve ser interessante também Fica aí a dica E esse parque aqui é bem bonito E olha o que tem aqui Uma estrutura com pedras Que parece Stonehenge Em sua devida proporção, né? E o parque tem um tamanho relativamente grande Dá pra passear, caminhar bastante Chegamos aqui então na extremidade do parque E olha que já dá pra ver o castelo Que na verdade é uma fortificação, né? Que fica aqui dentro do parque mesmo E você pode entrar lá por acho que 15 libras E visitar lá dentro Mas a gente vai rodar agora por fora do parque Pra chegar lá na parte da entrada mesmo Do castelo pra ver melhor E ali vocês conseguem ver, olha A bandeirinha do País de Gales Verde com branca E tudo aqui tem essas cores E esse dragãozinho Tem até gente pintada com dragão no rosto Crianças, né? Então agora a gente chegou aqui Bem de frente pro castelo Olha como ele é grandioso O castelo fica praticamente em todo o quarteirão aqui Dessa rua que é chamada Castle Street, né? Rua do castelo E uma coisa interessante aqui é que tem esses animais No muro do castelo, né? E eu tô lendo aqui embaixo que Esses animais na verdade são Como se fosse uma obra de arte de um arquiteto Chamado William Burgess Chegando na entrada principal do castelo E esse é um castelo medieval Pode olhar pra ele A gente já tem essa percepção, né? E o palácio neogótico vitoriano Como grande parte das construções do Reino Unido Que eu visitei E aqui tem uma estátua do dragão Da bandeira, né? Do País de Gales Que eles chamam Wales Ali atrás a fortificação E essa área toda aqui é a área do castelo, olha Ali eles têm um café Que é bem legal Tem um museu também Aqui a entrada E ali tem o castelo mesmo em si Onde eles moravam, né? A construção principal do castelo E a história conta que Antes da existência desse castelo Provavelmente existiram fortes romanos Nesse mesmo local Pra vocês verem como que os romanos Chegaram em todos os lugares E por volta de 1868 Esse castelo foi reconstruído E deu origem à versão que a gente consegue visitar hoje E como a gente só tinha um dia Em Cardiff A gente resolveu olhar o castelo só de fora E passear pela cidade Pra conhecer um pouquinho mais, né? Pra explorar um pouco da capital do País de Gales A gente foi em algumas praças Algumas ruas Com bastante lojas, né? Bastante comércio E a gente foi andando até chegar Na região conhecida como Mermaid Key Aqui tem um shopping St. David's E aqui do outro lado Tem um lugar que a gente comeu pizza Lá em Bristol Que é muito bom Desse table Muito bom A gente bebeu cidra E comeu a pizza Exatamente o que diz ali, ó Cider Loving Pizza Makers Chegamos aqui agora então Na região do Porto Chamada Mermaid Quay Ou Key Como eles falam na Austrália Deve ser isso Key Bem agitado aqui E essa região conta com muitos restaurantes Bares Então assim, tem muita opção mesmo Eu super indico vocês comerem alguma coisa lá Olha que legal essa parte aqui Bastante gente Aproveitando esse sábado Tem uma roda gigante ali ao fundo Aqui tem vários restaurantes assim, olha Em cima da água mesmo Mamãe ali observando Eu achei que é um lugar de entretenimento Que dá pra você ir com pais Com os amigos Com os filhos Essa área é linda Mas vocês não imaginam o frio que tá fazendo aqui E olha que é verão, hein Imagina se no inverno Mas ó, tá cheio O pessoal se divertindo, bebendo Bastante cerveja Tem também uns lugares pra tomar o chá da tarde Então a gente deve escolher um lugarzinho aqui Pra comer alguma coisinha também Que hoje eu tô com fome E tem uma vista meio que panorâmica aqui Vou levar ali vocês pra verem, ó Desse lado tem a roda gigante E do lado de lá dá pra ver Eu acho que o centro da cidade E quem pega o barco lá do Booty Park Chega exatamente aqui nessa região Sem precisar caminhar ou pegar carro Meu Deus, que lugar gelado Isso aqui não é pra brasileiro não Muito frio Daqui a pouquinho eu vou me casacar todo aqui Pra conseguir aguentar até de noite Como fica de frente pra Bahia Venta muito lá E a gente não tá acostumado com esse vento todo Como eu disse, é um lugar também bem legal pra crianças Tem tipo um parque de diversões ali no meio E pra fechar esse nosso tour aqui em Cardiff Vou mostrar pra vocês agora, olha É o Wales Millennial Center É um lugar onde tem muitas apresentações de dança, teatro, música Tipo um centro mesmo de eventos, de convenções Olha só Parece ser bem amplo, bem legal Com bastante atração Então fica aí a dica pra quem estiver vindo aqui pra Wales Pra Cardiff Ver se tá acontecendo alguma coisa na época aqui Que vocês possam assistir Algum concerto, alguma coisa do tipo Bom gente, eu tô nessa correria Que só vim passar um dia na cidade Então o que eu vou fazer agora É sentar pra comer alguma coisa Talvez beber, uma cerveja Não sei E voltar pro hotel pra descansar Porque amanhã a gente parte pra Dublin Então vai ter um outro vídeo aí sobre Dublin Esperem aqui no canal Vai ser o próximo vídeo que vai sair E antes de finalizar o vídeo Eu quero dar essa dica pra vocês Do lugar que a gente escolheu pra comer Que se chama The Dock Que é de frente pra Marina E tem um cardápio bem amplo Além do ambiente super agradável Eu e minha mãe amamos A gente sentou aqui no The Dock Bar and Kitchen E a gente pediu Um chili pulled beef nachos Que é mais ou menos apimentado Lindo o cardápio, né? E a gente achou super bem servido O atendimento também era ótimo A gente ficou ali de frente Pra Bahia Curtindo o fim da tarde E depois a gente pegou um táxi pra ir embora E a gente acabou parando Num lugar que tava assim Bombando Chamado Brewery Quarter E aí, mãe, o que você achou esse cardápio? Bombando Muito animado Muito, muito agitado Pra caramba Várias festas acontecendo aqui Boate Né? Muito agitado É que é muito bom Muito bom Muito bom Gostava Como era verão Tinha uma grande quantidade de pessoas Na rua Que não deve ser normal, né? Até porque muita gente Do próprio Reino Unido Viaja pra Cardiff Pra fazer festa Durante o verão E tá rolando umas despedidas solteiro aqui Ali atrás da noite Eu vou tirando foto Com os guardinhas Mas beleza Acho que todo mundo Vem comemorar Despedidas solteiro aqui Em Cardiff Que é o lugar das festas Aqui da região E olha que lindo aqui Esse Gin and Juice Foi muito bom também Parar ali no centrinho De volta Antes de voltar pro hotel Pra ver como a cidade é agitada E tem muito jovem A gente se surpreendeu Olha, gente O sinal é que é assim O bonequinho fica vermelho E você não pode atravessar Aí você clica no botão E espera ele ficar verdinho Aí você vai E no início desse vlog Eu tinha comentado com vocês Que o nosso hotel Tinha um bar, né? No andar de baixo Então a gente resolveu Dar uma paradinha ali Antes de subir pro quarto Tinha vários tipos de cerveja E tava bem animada Aí eu finalmente Tomei um banho Super gostoso Pra deitar pra dormir E resolvi continuar um pouquinho O vlog no dia seguinte Pra mostrar pra vocês O café da manhã do hotel Que eu acho que também é válido Bom dia E hoje é dia de seguir viagem Pra Irlanda E a gente já tá começando A entrar no clima aqui Comendo um café da manhã Tipicamente irlandês Que vem com um monte de coisa A gente tá dividindo Porque a gente não tá acostumada, né? A comer um café da manhã Tão poderoso assim Vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho Do que que vem O feijão deles É adocicado Achei uma delícia E é tudo meio feito na brasa Assim, sabe? Achei bem gostoso Provo E uma outra dica Se você estiver indo pra lá Ou saindo de lá Pela Ryanair Você tem que fazer O check-in Com antecedência Quase teve problema com isso Porque eles não têm O guichê Pra fazer o check-in lá Então é tudo online Você tem que ter internet E se possível Faz tudo com bastante antecedência Porque não é fácil Viajar de Ryanair Não Apesar de ser bem mais barato Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado de Cardiff também Eu achei muito interessante a cidade Bem assim, moderna Tem muitas construções novas Apesar de ter muita coisa antiga também E muito restaurante Muita coisa pra fazer assim De social, sabe? Vida social É muito bom poder visitar Cardiff E ter essa perspectiva, né? De que é uma cidade pra todas as idades Gostos e estilos Então é isso Venham comigo Se inscreve aqui no canal Se você não tá inscrito E assiste os outros vídeos dessa viagem Pelo Reino Unido Com Irlanda Se você não viu os outros vídeos ainda Vê lá Já tem vários vídeos aqui no canal Então beijocas E até o próximo vídeo